E olha só, crianças que estão em férias aqui em Curitiba têm mais uma opção de lazer. É a colônia de férias do Museu Oscar Niemeyer. As atividades mesclam interações com a arte e oferecem um estímulo para experiências sensoriais individuais e também coletivas. Para as crianças aproveitarem as férias com muita cultura e diversão, a colônia de férias do MAM está de volta entre os dias 25 e 28 de janeiro. Para explicar um pouco melhor, conversa agora com a educadora do MAM, Hanna Torquato. Hanna, quais são as novidades deste ano? Então, Larissa, esse ano na colônia de férias a gente vai ter ações aqui na parte externa do museu. Então a gente vai ter algumas atividades aqui no Vão Livre, algumas atividades ali no Parcão. E vão ser atividades para serem feitas junto com um adulto. Então a criança tem que vir acompanhada com um adulto. O que as oficinas propõem? No primeiro dia, na terça-feira, a gente vai ter uma oficina Pequenos Mundos, o nome dela, e ela vai ser voltada para a nossa relação com a natureza. Então a gente vai fazer ali no Parcão, vai ser bem interessante. No segundo dia, a gente vai ter uma oficina chamada Arquitetura de Sensações. A gente vai explorar um pouco a arquitetura aqui do museu, a gente vai caminhar por todas as faces aqui do museu, fazendo uns desenhos, umas pinturas. No terceiro dia, a gente vai ter um laboratório criativo de estêncil com a tinta spray. Então a gente vai explorar um pouquinho esse material que é utilizado pelos gêmeos. Então a gente vai olhar ali o painel que eles fizeram na parte externa ali do museu. E no último dia, a gente vai ter uma oficina com o artista Cleverson Oliveira, que ele vai propor uma oficina de pintura com aquarela e paisagem. E cada uma dessas oficinas, ela vai acontecer duas vezes no mesmo dia. Então na terça-feira, por exemplo, a gente vai ter uma sessão de manhã e uma sessão à tarde, da Pequenos Mundos. Na quarta-feira, manhã e tarde. E tudo isso se repete nos outros dias. Para quem está interessado, onde a pessoa pode se inscrever? Ela pode se inscrever acessando o nosso site do museu ou as redes sociais, que lá tem disponível o link. Quais são os valores para participar da oficina? Depois que a pessoa fizer a inscrição nesse link, ela vai receber uma confirmação de participação. Para ela realizar o pagamento, vai ser só no dia da oficina. Ela vem no dia da oficina, faz o pagamento, que vai ser no valor de R$ 15,00 por criança. Muito obrigada, Hanna. Não perca essa oportunidade de se divertir e aproveitar as férias com muita cultura. De Curitiba, Larissa Piauí.